Uma audiência pública aqui na Câmara debateu hoje o projeto que permite ao consumidor residencial optar pela portabilidade no fornecimento da energia elétrica. Depois da telefonia e dos planos de saúde, a portabilidade deve chegar para as contas de energia elétrica. Isso mesmo, no futuro breve, poderemos escolher o fornecedor de energia das nossas casas. Só que essa portabilidade será limitada. No caso da energia elétrica, não é possível o consumidor trocar a energia portabilidade por uma questão de qualidade, porque ele está conectado ao fio da distribuidora que o atende. O que ele vai poder trocar é o supridor de energia elétrica. Ele pode comprar, por exemplo, de uma fonte renovável, de uma fonte renovável solar, de uma fonte renovável eólica, ou de um míssil de fontes, ou simplesmente na mais barata. Representantes dos consumidores e dos produtores independentes de energia apoiaram o projeto em discussão na comissão especial que prevê a abertura do mercado de energia elétrica. Toda abertura de mercado que traga competitividade e você dê escolha para o consumidor, ela é benéfica. A partir do momento que você abre o mercado, você propõe a equalização dos encargos, você traz competitividade e permite que o consumidor possa escolher aquele que ele vai comprar a energia. Isso é super benéfico e competitivo para o setor. Hoje ele conseguiu uma maturidade, que você vê quando a gente debate isso aqui, inclusive envolvendo geradores, consumidores, não existe praticamente mais conflito. Está bem harmonizado, todos os interesses estão legitimamente representados no texto do projeto. O representante das geradoras de energia sugeriu mudanças. Porque passa pela questão do gap entre a quantidade de chuvas que está havendo e o dimensionamento das hidrelétricas. Foram dimensionadas para um caudal, para um volume de chuvas muito maior do que está acontecendo. Então, recalibrar isso, estabelecer uma nova garantia física que absorvesse uma margem maior desse risco hidrológico, poderia ser uma boa solução. Para os deputados, a prioridade será o direito de escolha do consumidor. Nós temos aqui uma grande preocupação de permitir que através dessa reestruturação do setor elétrico brasileiro, nós possamos levar a oportunidade que o consumidor de baixa tensão, o consumidor residencial, possa, além de ter a possibilidade de gerar e consumir sua própria energia através da geração distribuída, também com aumento da competitividade, que ele possa escolher a quem comprar sua energia e com isso tirando a concentração de forças das distribuidoras.